Artigo 8º O artigo 8º da Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência define como instrumentos dessa política Primeiro, fomento a formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento da pessoa portadora de deficiência Dois, estretamento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa portadora de deficiência bem como o protecionismo aos equipamentos nacionais dessa natureza Três, aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho em favor da pessoa portadora de deficiência exclusivamente nos órgãos públicos Quatro, articulação entre entidades governamentais e não que governamentais que tenham responsabilidade quanto ao atendimento da pessoa portadora de deficiência em nível federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal O resultado da somatória dos números correspondentes As afirmações corretas é A5, B6, C8, D9 e E10 É só para a gente entender um pouquinho essa questão A banca, ela simplesmente deixou mais difícil Você olha, acha que sabe, mas você além disso tem que somar para ver se está dando o número certo E aí, o que vocês acham? Vocês vão ver quais as questões são certas, né? Tem um, dois, três, quatro E a soma delas vai dar uma opção É, gente, como eu falei Eu estou trabalhando com vocês para a guerra É a primeira vez que eu vi uma banca colocar que seja dessa forma Eu acredito muito que na banca de vocês tem 90% de não cair dessa forminha que está aí Porém, pode cair E aí? Se vocês também nunca viram vocês podem se enrolar na hora Então, tudo que a gente já tem um prévio conhecimento Pronto, a gente já vai mais montado, vamos dizer assim Você acha que é um, três e quatro, né? Sim Beleza Então, vamos lá Vou fazer o seguinte Vou lá para a lei, tá? Vamos ver aqui os instrumentos Do artigo oitavo Vamos lá São os instrumentos da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência Então, vamos lá Primeiro Articulação entre entidades governamental e não decovernamental Mas que tem a responsabilidade quanto ao atendimento da pessoa portadora de deficiência Em nível federal, estadual, distrito federal e municipal Dois Fomento a formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento da pessoa portadora de deficiência Três A aplicação da legislação específica que disciplina a reserva do mercado de trabalho Em favor da pessoa portadora de deficiência nos órgãos e nas entidades públicos privadas Quarto O fomento da tecnologia da bioengenharia voltada para a pessoa portadora de deficiência Bem como a facilitação da importação de equipamentos E a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente à pessoa portadora de deficiência Lá Depois Desse bizu aí E aí Vocês continuam aí com a letra C? Tá, então vamos lá Primeiro, o fomento a formação de recursos humanos Tá, para adequado e eficiente atendimento à pessoa que é portadora de deficiência A gente viu que essa opção, ela tá certa, certo? A 1, ela tá certinha Vamos lá para 2 2 Estreitamento da tecnologia com a bioengenharia A gente já para que é por aí, né? A gente não viu nada de estretamento Então a gente já de cara já tira a número 2 Beleza? 3 A aplicação da legislação específica Que disciplina a reserva do mercado de trabalho Em favor da pessoa portadora de deficiência E aqui diz o seguinte Exclusivamente nos órgãos públicos Não, né? A gente viu na opção Que é nos órgãos E nas entidades público-privadas Então a questão No caso A opção No caso No caso 3 Ela tá o quê? Errada Tá? E aí, gente Muito cuidado Vou lembrar de novo da aula da manhã Tá? Sempre fiquem com o pé atrás As leis dificilmente colocam Exclusivamente Ou somente Claro Vai ter em algumas leis Sim Mas é mais É difícil Tá? A gente vê muito Uma dica Tá? E aí, claro Que eu não vou guardar Todas as leis Né? Possíveis E imaginárias Mas a gente costuma ver Muita competência exclusiva Quando a gente fala Sobre município Um exemplo Sobre a União Federal Sobre exclusivo Do município Né? Então sempre ficar de olho Na sua maioria Costuma ser assim Beleza? Então esse bizu Fica aí pra vocês No caso É observarem E quatro A articulação Entre entidades Governamentais E não Que governamentais Que Tenham responsabilidade Quanto ao atendimento Da pessoa Que é portadora De deficiência Em nível federal Estadual Do Distrito Federal E municipal Essa tá certinha Que é a quatro Então a gente vai ver Que o somatório É a A É a cinco É a letra A Né? Relativo Ao número cinco Beleza? Vamos pra próxima Que é que eu já Tinha falado com vocês Vamos lá Próxima questão Questão vinte e quatro A política nacional Para a integração Da pessoa Portadora De deficiência Compreende o conjunto De orientações Normativas Que objetivam Asegurar O pleno exercício Dos direitos Individuais E sociais Das pessoas Que é Portadoras De deficiência É o objetivo Da política nacional Para a integração Da pessoa Que é Deportadora De deficiência A Oferecer Desconto De cinquenta por cento No mínimo No valor Das passagens aéreas B Garantir acesso A serviço De auxílio Na construção De moradia C Impedir que a pessoa Com Com Deficiência Participe de concursos E prêmios No campo Das artes E das letras E D Garantir o acesso O ingresso A permanência Da pessoa Portadora De deficiência Em todos os serviços Oferecidos A Comunidade E aí Vocês acham Que é A, B, C Ou D D, né Vamos ver então Certinho, né A 24 é a letra D E por quê? Vamos lá Os objetivos A gente já tinha Até visto, né O acesso O ingresso E a permanência Da pessoa Portadora De deficiência Em todos os serviços Oferecidos A comunidade Sempre Lembrar Da integração Com a entidade Público E no caso Privada Um detalhe Que eu não falei Na outra É no caso Questão É Lembra que eu falei Para vocês Cuidado A banca Ela vai É No caso No caso Recorrer A estar Colocando É Opções A colocar Opções Incompletas Na outra Questão Que a gente Fez Só estava Falando assim Integração Dos órgãos E das entidades Nas áreas De Só tinha Saúde Educação Trabalho Transporte E Assistência E social Só era Até aí Olha quantas Articulações A mais A gente não faz Beleza Desenvolvimento De Programas No caso No caso É Setoriais Tá Doi É Quarto Formação De recursos Humanos Pessoas Capacitadas Para o Atendimento E Garantir A efetividade Dos programas De Prevenção Ok Então É Foco Na É Prevenção Tá E no Atendimento Visando a Inclusão Beleza Então vamos lá Com relação Ao Acesso Ao Trabalho A Política Nacional Para Integração Da pessoa portadora de deficiência garante a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar na rede regular de ensino b inserção da pessoa portadora de deficiência ao mercado de trabalho ou a sua incorporação ao sistema produtivo que é mediante regime especial de trabalho se o atendimento domiciliar de saúde ao portador de deficiência grave não internado e d a adaptação dos recursos educacionais material que é pedagógico equipamento e currículo e aí a b c ou d primeiro gente olha só aqui tem um comando que faz a gente acertar mesmo nem lendo direito a é questão o comando diz acesso ao é trabalho as outras opções ó a educação c saúde de educação então até por eliminação mesmo que eu não soubesse é nem liga lei né eu já consigo pelo próprio comando ver qual a questão que tá certa beleza então pra vocês sempre se é é que é no caso que pensarem isso pra não ter como de nenhuma forma errar essa de errar essas questões tá tão certo é a letra b mesmo isso aqui eu já tinha conversado vamos lá questão 26 segundo disciplina UCO decreto 3.298 de 1999 os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta responsáveis pela educação dispensarão um tratamento prioritário e adequado aos assuntos relacionados à pessoa com eficiência nesse sentido de acordo com o citado diploma legal a educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil a partir de a 5 anos b 0 ano c 1 ano d é 3 anos ou é é no caso 2 anos o que vocês acham 0 ano os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta responsáveis pela educação dispensarão tratamento prioritado e adequado aos assuntos é objeto desse decreto viabilizando sem ter prejuízo de outras as seguintes medidas a educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil a partir do 0 ano 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 0 0